Bom dia amigos e amigas do canal Criatório CS, estamos aqui para iniciar mais de um mais um vídeo está mostrando aqui algumas matrizes que estão aqui ainda, porém não está pronta para ir para a gaiola aí, vamos deixar uns 5, 6 dias aqui ainda, porque galera, nesse vídeo eu vou estar explicando qual é a endade correta que você está transferindo suas codornas para a gaiola porque, porque através da endade galera, que vai acontecer muita barderna, muito estresse lá dentro da gaiola, por ser um espaço muito curto, aqui tem macho e tem fêmea, então o espaço está normal aqui a codorna não está se estressando com a outra, o macho com a fêmea, porque se fosse um espaço menor justamente essa codorna macho aí já está pronta para cruzamento, só que a fêmea não está ainda não está apta para cruzamento, então se você criar codorna, espaço pequeno, sempre vai estar entrando o macho que está brigando com essa fêmea para estar cruzando em cima e a fêmea não vai deixar então sempre vai com cuidado, vai com 45 dias, 45 dias já de tamanho, de endade você já dá a prova de botar na gaiola, porém antes, antecipando esse processo, nunca vai dar certo sempre a codorna não vai deixar, a codorna fêmea não vai deixar o macho estar subindo nela para estar cruzando e ela não vai estar pronta para estar esperando o macho para o cruzamento para estar acasalando então galera, o período aí, que eu vou dizer para vocês aqui é 45 dias acima para estar transportando essas codorna do espaço grande para o espaço menor, que sempre em gaiolas é o viveiro, vai ficar um espaço muito curto, então vai ter muito estresse se você não está botando uma qualidade, uma devida certa idade, que é entre 45 e em diante, para estar na gaiola para estar pronta para para a prostura e para o cruzamento com as fêmeas com macho então assim você está evitando muito brigas, muitos ferimentos que os codorna macho vão fazer nas fêmeas com raiva, com estresse, que a codorna não vai deixar o macho cruzar então acaba que o macho abate na fêmea, porque ela não deixa o macho cruzar estressado, é igual o ser humano se você tivesse que cuidar galera, sempre você vai ter codorna aí com grave ferimento então preste bastante atenção nesse devido cuidado 45 dias em diante, para estar transportando essas codornas para a gaiola ou então para o viveiro, pode ser assim, pode ser do jeito que eu tenho lá vou estar mostrando ali já, minhas codornas já estão prontas para a postura e prontas para o cruzamento então meus amigos, aqui estão minhas gaiolas, estão minhas codornas já prontas para a postura se você quiser aqui, eu boto sempre a idade certa, correta para mim ter uma consciência de quanto tempo ela tem então essas aqui são dia 20, todas essas daqui são mesmo para a terra, de cima ou daqui só essas que é a minha mais velha, dessa gaiola maior então aqui eu já sei que elas tem 47 dias, então ela já está apta para o cruzamento, já está apta para a postura então aqui não vai causar nenhum estresse se você ver, o espaço é curto, nem menos da metade da metade daquele quarto lá então aqui você vê que é bem curto, tem uns 40 centímetros quadrados aqui, mais ou menos então você vê que é curto para estar botando essas codornas dentro então se você não tiver o direito de cuidado dessa idade, dessa idade correta o que vai acontecer é o macho querer cruzar com a fêmea e a fêmea não deixando então vai haver canibalismo, o macho batendo na fêmea porque ele vai ficar muito estressado e com raiva porque a fêmea não está deixando ele cruzar então galera, tome muito cuidado quando você for transportar uma codorna de chão para a gaiola ou então de pinteiro grande para a gaiola porque tem esse cuidado, tem idade certa, idade correta, entre 45 e em diante então se você tem o macho pronto para casar com a fêmea e a fêmea, 2, 3 dias vai estar acostumada com o macho e vai deixar ele cruzar normalmente então fica atento galera, aqui você não vê nenhum estresse por causa que os machos já estão todos na idade certa e as fêmeas também na idade correta aqui já estamos todos com 47 dias, aqui, aqui e aqui então está tudo com idade correta, então aqui eu vou ter problema de canibalismo vou estar tendo problema com codorna machucada, briga de macho no meio porque sempre vou botar a quantidade certa de macho para a quantidade certa de fêmea então não vou ter briga nenhuma e aqui quem viu no outro vídeo, minhas codorna que estava estressada, que é essa branquinha agora com uns 3 dias, faz 4 dias hoje, já estão acostumados mais comigo acostumados com as, os machos com as fêmeas acostumados aí, já estão deixando cruzar normalmente eu digo isso porque eu estou diariamente aqui dentro do criatório então eu vejo todo o sistema todinho aqui e todo o envolvimento das codorna a evolução das codorna então eu vejo qual é a codorna aqui que está mais que está mais robusta, que está mais saudável aqui eu não tenho nenhuma codorna doente, graças a Deus e nunca quero ter porque aqui nós trabalhamos com um trabalho muito rigoroso vitamina direto, vitamina, folha de cor é uma folha de cor, ela é folha sabe do que galera? daqueles pés que eu tenho lá fora oliva de oliveira, que é rica em proteína, aqui ainda tem dela e acabaram de comer, então sempre bota uma folha de cor, folha de oliva de oliveira a lei ainda tem lá dentro, então eles comem bastante e não ficam estressados porque é rica em proteína e eu vou botar em ração eu não deixei de secar para botar, mas vou estar fazendo esse processo ainda de secar e botar junto com a ração triturada então galera, esse vídeo será para mostrar a vocês para vocês terem um pouquinho da consciência de idade de codorna para gaiola porque se aqui eu botasse umas codorna com 25, 30 dias o que aconteceu é que essas codornas chegarem no ato de cruzamento o macho sempre como tem a atração sexual chega mais rápido na potência sexual que a codorna fêmea a codorna fêmea já demora uns 5, 6 dias depois então o macho já estava pronto para cruzar e a codorna estava pronto para receber esse carinha do macho então aqui já está toda pronta tanto para acasalar, tanto para postura ontem começaram a pôr um ovo mole já um ovo mole e ovo sem casca isso é início de postura, já sabe que já está iniciando a postura aqui ainda tem um restinho do ovo restinho do ovo dessas codornas aqui de cima já começaram a pôr aí duas restinho do ovo, ali está a gema do ovo aquele cara estava tomando a camisa aqui no chão eu não sei se ele passou por um buraco aqui ou então ele pulou né veio lá da descida, bateu aqui e pulou porque aqui está bem esticado vou deixar mais um pouco enfogado então vou botar uma corra de proteção aqui para como bater aquele e bater e voltar então eu já sei que já está pronta para os dois negócios, para as duas coisas aqui o outro aqui galera ó ovo com a casquinha bem fininha que é a de cima começam os codornos aqui estão com 45 dias 47, já começaram com 45 dias eu creio que 3 começou já a postura então até o final do mês se Deus quiser vai estar toda essa gaiola aqui pôrno toda dessa pôrno então essa daqui pôrno só que porém eu sei o meu processo de 3 semanas a um mês eu fico só consumindo esses ovos que vão saindo e depois eu deixarei para vender para os nossos clientes porque assim eu vou ter um é bem garantido que está agalado ficou uma agala bem muito boa para estar aparecendo nossos clientes para ter uma boa taxa de inclusão então sempre eu gosto de trabalhar com qualidade e agora como todo mundo sabe não virar profissional ainda de venda então nós temos que fazer para levar para as nossas qualidades então nossa genética cada vez cada vez mais melhorar a nossa genética e dando choque nela às vezes trazendo até codorna e outro criatório para o tratamento e botar junto com elas porque toda vez que você for adquirir uma codorna fora também galera vou falar uma cor que não tem nada a ver com o assunto mas vou trazer que eu gosto de sempre falar na lata o que vem é eu gosto de fazer não gosto de fazer como você sabe que tem muita gente que faz é um roteiro eu não gosto de fazer roteiro não eu gosto de fazer o que vem na lata então galera se você está com essas codorna aqui tudo aí vem uma codorna que por exemplo seja a mesma é em dado mas só que não é desse platel o que você tem que fazer com ela tem que fazer um tratamento de provérbio um tratamento de newcaste porque você não sabe como foi que ela foi tratada lá na pecuária então você tem que fazer um tratamento de provérbio de newcaste sempre isso separado desse platel vamos por exemplo aqui eu estou aqui com as codorna aqui aqui é outro quarto então vou começar a tratar com essas codorna nesse quarto de carro bom, ajuda o meu platel então lá vou dar os 5 dias de vitamina os 5 o primeiro processo de provérbio o primeiro processo da injeção newcaste vacina newcaste aí deixo lá por uns 15 dias nesse tratamento com 20 dias eu trago ela e boto aqui junto com as minhas codorna para me dar um choque na minha matriz na minha genética que é o tipo sanguíneo das codornas então vai dar um gelo aí na nossa genética dá uma quebra então vou misturando genética cada vez que eu vou misturando genética cada vez vai melhorando o nosso sistema e nossas aves se você vê nossas aves como começou galera eu tinha aves de não passa a 200 hoje eu estou com aves de 400 até chega até 550 no máximo já chegou 550 essa aves ali é uma delas olha a lei dá 550 aquela aves ali a branca e aquela marrom só que isso é uma raridade não vai se pegar por isso não que isso é uma raridade de codornas gigantes chegar até 600 gramas mas isso é uma raridade a minha que eu tenho até hoje eu estou preservando elas ali porque elas eram 4 de 550 então essas 4 eu fiz várias genéticas delas já aqui no meio do nosso nosso sistema e essas 4 vem de outra outra criação que eu peguei na casa de apercutuária onde vem de rações animais então eu fui lá e busquei essas 4 e fiz esse choque aí da genética então eu estou melhorando cada vez mais nossa genética para ter uma melhora de cada vez mais de um animal mais robusto e mais saudável e maior e a várias pessoas só vem para o lado que é grande não vê a qualidade que ela tem mesmo de 300 350 400 gramas é a mesma qualidade mas o povo só prevê só o tamanho e o peso isso é errado por causa que não é todos os codornos que vai chegar a 550 gramas e nem 600 tem vezes que eu vejo muitos canais e muitos sites eles escolhem as melhores para botar uma foto lá mas não explica porque aquelas ali são as melhores do criatório dele não é por causa que você vai adquirir um ovo de codorno de galá de qualquer qualquer criação que você vai ter aquele aquele tamanho e aquela quantidade de gramas então aqui a meta a nossa meta aqui nós tem a base entre 40 400 gramas 450 350 350 350 e 550 no máximo é o que nós tem aqui isso nunca passou se alguém já passou aí é cada um então cada um genético diferente aqui eu tenho uma marmela de 6 a 7 genétrica diferente porém que é tudo da mesma gigante só que é uma genética diferente que eu digo assim que é de várias espécies de criação uma da minha genética que a minha que está aqui no meio que é pura e tem a genética de mais 6 pessoas de outros criatórios então tá aí galera esse foi só um vídeo breve para vocês aí ficar um pouquinho por dentro do sistema então aquele longo abraço do criatório FCS seja muito bem-vindo aqui é um prazer imenso ter todos vocês inscritos no nosso canal então fique todo mundo com Deus Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser